A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em TAPES na Avenida 6 Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto 948. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Um dos mais polêmicos e inquietos colunistas do Rio Grande do Sul, o jornalista Paulo Santana, morreu nesta quarta-feira aos 78 anos. Na juventude, este ícone do futebol gaúcho teve importante trajetória em TAPES, sendo inspetor de polícia, e também foi a cidade onde conheceu sua primeira esposa. Santana deu entrada no hospital pela manhã da quarta-feira, 19 de julho, já em situação bastante debilitada, com quadro clínico de insuficiência respiratória e infecção generalizada. Após 12 horas, hospitalizado na UTI, veio a óbito. O velório iniciou às 8h30 desta quinta-feira, na Arena do Grêmio. A notícia completa você confere em gaúcha.clicrbs.com.br. A Brigada Militar passará a contar com mais de mil novos policiais militares a partir da próxima semana, para realizar policiamento ostensivo em todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada, os novos policiais vão se encontrar, em sua maioria, em Porto Alegre, na região metropolitana, onde há índices mais expressivos de criminalidade. Veja mais em g1.globo.com. O governo federal vai anunciar nesta quinta-feira, 20 de julho, um aumento de impostos sobre os combustíveis para ajudar a aumentar a arrecadação federal e tentar cumprir a meta fiscal para 2017, fixado em um déficit de R$ 139 bilhões. Veja mais em g1.globo.com. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes informa que nesta quinta-feira, 20 de julho, haverá interdição total de pista entre os quilômetros 456 e 457 da BR-116, em São Lourenço do Sul. A pista ficará bloqueada das 14h às 14h30, em ambos os sentidos, para a realização do serviço das obras de duplicação.